não tem que gravar você assinando meu carro tá zoando não sério você sabe o que é isso aqui que eu vou fazer agora isso aqui se para você da hora você imagina para mim não é muito gratificante a realização do meu sonho é isso que eu tô fazendo agora no meu então cara do céu esse é o suporte com o ferro e rosca olha que legal galera ideia para vocês rapaziada mais um vídeo para vocês hoje saveiro g4 aqui no canal muita gente pede nos comentários e essa aqui não é uma existência então chama a vinheta e é a buzinha de caminhão só uma buzina é uma buzina grande uma pequenininha branquinha coisa mais linda do mcdd como assim cara tudo bem que não só de boa não é do guizeira nada mcdd você canta funk você já queria nos tens já já é uma pegada que eu gosto né frente também super taluda eu acho que é o que tá lá tá lá nove nas quatro fulzeira um o que é o fogo galera fua é tudo tá lá nove em todas pneuzinho que que você anda de pneu olhando com o perfil 185 45 15 tranquilinho roda de boa não descola a maioria das dúvidas é sobre descolar sim certo que geralmente a roda na taluda descola por conta daquela folguinha que sobra entre o pneu e o aro fazer curva muito rápido essas coisas aí descola mesmo não tem como mas como o meu ele é pneu e borda colado e libra aqui que você mantém libra ali cara 35 libras 35 tranquilinho tranquilo bom já já vemos algumas diferenças aqui nesse para-choque alisamento você vê detalhes no black conta aí o que que você fez mano cara essa frente ela foi pintada inteiro de branco conforme o carro ela era para choque 4 ela era para frente dela é inteira preto né o meio dela aí foi na verdade desculpa é que eu me perdi galera o meio que você fala é esse bigode aqui ó inteiro era preto sim certo tá só para vocês ficarem cientes e eu também que eu já tinha me perdido na informação aí foi pintado inteiro de branco e os detalhes da grade de preto cadillac top pretinho cadillac e alisou a placa é que a história ali de alisar a placa mano como é que você coloca fica um segredinho aí que é um suporte tá dentro do carro feito em casa em casa vamos ver vai lá buscar para gente por favor que você fala cadê o furo da placa bebê não tem como que ele coloca olha essa máscara negra cara com esse essa lanterninha isso aqui é de quadradeiro cara isso aqui já vem da antiga né é de lei é de lei não tem como laranjinha com jogadinha não tem como pegou o carro já pensa nisso né deixa eu ver esse suporte mano esse é o suporte o que que teoricamente você fez é uma chapa chapa certo rebitada a placa rebitada a placa não vai cair nunca mais não e na chapa é soldado só soldou um ferro com rosca que legal coloca só um um suporte de bom caso aqui é uma bucha e coloca duas borboletas no caso na hora que você coloca na grade automaticamente você só vira borboleta ela já vai tomar vamos colocar para ver automaticamente na olha que legal galera ideia para vocês ó vai virar o suporte e coloca a mão por trás é porque a galera além de alisar tipo você chegar no evento e tal você tira muito mais porque geralmente o para-choque fica furado isso é muito feio ó a frente continua lisa sem o detalhe da placa olha lá frente tinha lisa sem o detalhe a plaquinha ali com a polícia não tem problema isso aí de boa parado polícia rodoviária tudo tranquilo show de bola mesmo jeito que coisinha linda bom que que mais você fez nela cara cara joguei um tem uns bancos recados dentro dela quando eu te conheci você não não quando eu te conheci não quando você pegou ela e você falou que você queria colocar uns recados é verdade conseguiu louco que legal parabéns mano e futuramente eu quero mudar o tecido do recaro da hora nós vamos lá dar uma olhada no recaro mas antes eu quero ver sabe o que altura de rodagem altura de rodagem cara a turma fala que eu sou meio louco principalmente o carro mas será será que você vai falar a verdade eu ando a dois dedos do pneu você vai falar a verdade para mim então vai lá vamos colocar a altura de rodagem nessa saveira freia aí bebendo deixa embora não a altura de rodagem não mente em cara a gente fala altura de rodagem e aí tá falando que ele é doido galera mas quem anda no Stence sabe o que é você rodar com borda tá pega mesmo inclusive viralizou viralizaram esses adesivos que a galera coloca acho que começou lá para fora isso aqui né exatamente porque acaba com o Paralama e e dá pega mesmo com força né a frente ó galera eu vou chegar perto para vocês terem ideia de dimensão ao que fica para fora essa roda do Paralama a linha 9 você tirou aquele você tirou aquele negócio que vai aqui ó Santo Antônio é você tirou ou ele já vai ficar mais clean né é ficar uma pegada mais você quer um negócio mais sem muito detalhe no carro aqui já era branco você pintou é isso daí já era branco só que o cara o cara que era pintor né isso geralmente a G4 ela vem essa parte de baixo essa sainha pintado de é a cor do plástico tipo um preto isso aí tinha aquele detalhe preto e esse de baixo preto né aí pintou tudo de branco aí show aí agora casou né assim ela e abrancou ela tem apelido quem qualquer é Julieta porquê porque eu sou o meu né cara eu quero ver a interna desse carro nós já vamos para ela mas pô é um prazer mostrar o carro diferente para galera porque nós estamos indo na contramão de muita coisa né dia a dia você recebe e comentário sobre isso saveram normalmente cara é roda para dentro da lata no extensão é difícil a gente ver sim a geralmente o cara gosta de aro 18 tem gente que tem tenta colocar o 20 eu gosto muito também é o que eu tô falando bonita é da hora a gente vê as diferenças ver o projeto montado de um jeito projeto montado de outro você sabe que geram muitos comentários né você tem que estar preparado agora para receber esses comentários você sabe que é normal isso opinião é diferente porque você tá na contramão do que a maioria pensa da licença guiseira painelzinho da G4 vai deixa eu mostrar esse banco que é o recarim que era sonho dele já vem do do quadradeiro não no sangue né GTS GTI vai trocar o tecido mas ele até que tá ele tá bom ele tem uns negocinho pouca coisa é difícil porque é difícil achar o tecido originalzinho desse perfeito né de um que eu me apaixonei qual que é que você tá querendo pôr quero colocar o tecido do Passat iraquiano ah o vermelho vermelho você é lindo hein e a textura dele nossa é um veludo cara é uma coisa que gente que eu fui no BGT ouvindo um golzinho eu falei nossa vou querer vai ficar top mano faz que vai ficar legal vou aguardar isso e aqui você trocou o que mano teoricamente tem um volante Lodice com um kit manopla também Lodice legal saque rápido olha que legal já era sem problema agora leve isso todo mundo também comenta que algo diferente tem muita gente que não conhece nunca é um negócio que para gente às vezes é tão natural e as pessoas olham fica em choque porque para elas não é então é muito legal a gente falar isso gente que fica até com medo Nossa você tá dirigindo não tem perigo de para escapar tu não nem faz ideia de como funciona eu explico tudo fala como funciona e sempre tive o sonho né de ter esse volante show e ali esse painel ele não é original né cara na original é original que legal mano ele tem ele é diferente né é que o que acontece lembranquinho no fundo esse painel tem um segredo é que eu fiz ele era todo prata só que eu desmontei o painel e pintei de preto para ficar então é por isso que eu tô achando que é diferente ele era todo prata eu não sabia que tinha alguma coisa diferente o centro só ficou mais bonitão já da hora que todo mundo pergunta ele fala nossa nunca vi esse painel até pergunta se tem para comprar ficou legal mano e aqui aqui você colocou a moldura moldura o som é da Mitsubishi que aparelho é esse doido da Mitsubishi Pajero é da Pajero nossa nossa deve ser muito top né cara totalmente diferente é raro qualidade 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 e aí ela vem vidro elétrico vidro elétrico trava e agora meteu o que direção somzera som aí gosta faz tempo de som gosto desde criança eu a primeira vez que eu vi um carro com som para não olha que contra a mão mesmo que ó olha o que a gente tá falando aqui um carro e se lotar de som é aí não tem todo mundo me julga por causa disso fala que cara você tem que tirar o som então eu falei não é cada um tem um gosto né cada um tem uma opinião eu falei não vou ter um som futuramente eu quero montar um outro som uma pegada mais clean que que você montou aí mano eu tenho dois tornados de 15 dois tornados de 1.100 rms cada juntando da 2.200 três médios graves da jbl 300 rms cada um e duas sd-405 são as cornetas né selene da hora que ano que é só saber 2006 e ela é 1.6 ap 1.6 ap flex o legal aqui eu geralmente eu ando nela só no álcool assim tipo eu só coloco gasolina mesmo só para limpar os bicos uma vez por por mês e ando só no álcool vamos dar uma olhada atrás desse banco agora que que você aprontou bateria bateria estacionária certo uma potência de 2.200 rms certo tocar os subs uma de 800 para tocar os médios certo e uma de 300 para tocar as cornetas e aqui uma pcx só para uma peixe só para equalizar o som né para ter aquele aquela equalização para ficar mais agradável aí a qualidade melhor show de bola os o seu suspensão tá toda no na caçamba debaixo da caçamba ah é você fez um trampo não vai dar nem para mostrar não dá nem falar um pouco disso vamos lá para trazer não tem que gravar você assinando meu carro tá zoando não não sério você assinou a outra saveira que eu tinha quadradinha no seu evento ainda imagina foi top né mano não trouxe até a caneta piloto já tá então bora então eu vou eu vou agora aonde que nós vamos assinar não quebra só partiu então vou assinar a um lecão vou deixar marcado e o cara que você vendeu pegou com assinatura ou mandou atirar assinatura cara falei para ele só pela assinatura o carro vale mais 10 mil não tem jeito você sabe o que é isso aqui que eu vou fazer agora isso aqui se para você da hora você imagina para mim não é muito gratificante realização do meu sonho é isso que eu tô fazendo agora no meu então cara do céu toma olha aqui obrigado obrigado por esse momento certo não e eu então mais uma vez né mais um carro assinante ela tá valendo mais 10 mil mais 10 cavalo também chama bom chegamos na traseira aí você falou que você embutiu mas não foi só o cilindro não foi a suspensão inteira o que você fez na traseira para fazer isso explica para mim geralmente a turma costuma colocar ou dentro do carro certo ou na caçamba certo aí por conta de eu ter o som e por conta de eu tá fazendo um projeto no carro preferir colocar embaixo do carro aí você joga aqui embaixo embaixo da caçamba mas você faz um suporte isso ela tipo assim ela tem meio que um duas hastes que segura o cilindro e as hastes que segura tanto compressor tanto bloco de válvulas ela na chuva nunca deu problema nunca deu problema caraca mano fica tudo ali embaixo tranquilo tranquilo e o que que você tá fazendo essa caçamba vamos ver tô fazendo um projetinho diferenciado diferenciado caraca velho você já tá depenando a tinta ali ó tirei tudo lá galera tirei o plástico né que geralmente a saveira vem com esse mesmo plástico vem com esse plástico aí nas laterais eu vou instalar as chapas né de inox parafusar na chave a nossa fica louco eu tava com vontade de cromar caçamba inteira só que eu vi que vai ficar não sei se eu vou conseguir eu vou tentar não vou dizer que eu não vou deixar de tentar e se caso não der certo isso o projeto é tirar todo esse bate-pedra da caçamba deixar ele todo alisa e pintar de branco e mais futuramente o som tá ali ali é os médios aí é o médio e lá as cornetas e atrás tá os tornados tornados aí futuramente eu quero fazer como eu quero manter o projeto clean eu quero montar o som as caixas de acrílico para montar um sistema mais clean também e se eu conseguir eu não vi isso ainda mas eu quero montar dentro da caixa de acrílico do som o cilindro da suspensão dentro da caixa dentro da caixa ela vai ser aqui ou na tampa ou vai ser porque você comentou de hardline isso para fazer um então você tem que ter espaço para fazer isso não adianta fazer algo diferenciado só que tipo aí mais futuramente porque o projeto não acaba né você começa a mexer e cada vez jamais acabará mexendo e se Deus quiser Deus abençoar eu vou ver ver se eu consigo uma opa vou ver se eu consigo achar uma outra traseira de G4 para fazer uma carretinha ah legal hein meu aí vou ver se eu gosto desses projetos igual tipo Bill tem no gol isso eu acho legal diferenciado e com a mesma roda da saveiro da hora e aqui nessa lanterna se jogou a película isso fumei mano top demais será que a gente esqueceu de alguma coisa por enquanto é só da hora bacana que a gente já conseguiu ver o que você tá fazendo no porta-malas vai vir algo bem diferenciado de novo vai né e quando ficar pronto eu chamo o seleno ou só ligar uma tamo junto mano parabéns parabéns pelo carro diferente é isso que eu acho bacana não que um seja melhor que o outro ou vice-versa mas sim mostrar tudo que tem dentro da cena hoje isso é muito importante isso é muito legal sim com certeza parabéns viu Deus abençoe obrigado por tudo e já era para termos filmado antes obrigado por você ter me aguardado e antes não tava tudo tem a hora certa tá vendo agora casou tudo a moleque tamo junto já agradecer alguém fica à vontade mano cara tem que agradecer minha família por sempre me apoiar minha mãe e meu pai sempre dando um puxão de orelha mas sempre me ajudou mesmo criticando precisar de dinheiro impressa e uma hora eu vou bater na sua porta a minha mãe fala se ela ela é a razão e é tão difícil né os familiares às vezes apoiarem a gente é que é loucura né é doideira você tem ideia minha mãe fala que o carro toma mais banho que eu não tem como tem que estar limpo o negócio e agradecer todos os meus amigos envolvidos no meu projeto da hora a equipe que eu participo todos que me apoiam dão dicas opiniões que sem eles também eu acho que eu não iria para conseguir porque sempre tem que ter uma pessoa ali para te apoiar ali independentemente do que aconteça mano é nós tamo junto meu querido parabéns então eu agradeço é youtuber como é que é o seu canal mano Gui Ribeiro 011 demorou mesmo link tá na descrição e o Instagram o link está na descrição fala chama na descrição chama na descrição aí Caco abraço para você papai chama na favela para quem pedir a saveiro prato cheio para vocês se inscreve deixa o like todo dia um conteúdo diferente eu aguardo para o próximo tchau